É, galera, uma engenharia reversa feita no firmware do Nintendo Switch atual confirma alguns rumores bem fortes sobre o Nintendo Switch 2. Um fabricante de acessórios parceiros da Nintendo afirma várias coisas sobre o novo videogame, desconfirma algumas coisas de rumores antigos e indica que o sucessor do Switch provavelmente não vai ter drift. Shigeru Miyamoto, nosso querido pai do Mario, não quer utilizar inteligência artificial. E no que estamos jogando de hoje, temos uma dupla da Bandai Namco, cara. Então tem muita coisa pra gente conseguir conversar aqui no Curio News de hoje, meus amigos, o nosso quadro de terça, quinta e sábado. Então já, deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos no canal. Mas antes de começar esse vídeo, alguém pode me dizer por que que é tão difícil assistir o início de Digimon original na internet? Eu resolvi recentemente assistir com o Coelhinho, o clássico Digimon, e de verdade, foi quase uma quest, cara. Ah, porque só eu não consegui... E mano, tem tanta série, tanto filme, tanto anime que a gente não consegue assistir no serviço de assinatura, porque um foi pro outro aí, o outro tirou do catálogo, e aí... Ainda bem que a NordVPN salva. Com a Nord, a gente consegue desbloquear o catálogo completo desses serviços, e com segurança pra gente poder assistir tudo. NordVPN.com barra Coelho no Japão. Já vou deixar aqui na tela pra vocês irem baixando o aplicativo, porque eu tô usando, e você pode também ir sem risco, e com garantia de reembolso em 30 dias da Nord. Não é à toa que eu tenho essa parceria com eles já há bastante tempo, eles são os melhores mesmo, galera. E na real, cara, que Digimon acaba sendo um anime perfeito pra eu falar da Nord, porque além dos catálogos no serviço de assinatura, o diferencial mesmo tá em... CYBERSEGURANÇA. Vocês sabiam que tem vários termos e várias coisas de Digimon relacionados à CYBERSEGURANÇA? Vou fazer um conteúdo pra vocês sobre isso depois. Então pra você não só garantir sua privacidade, mas principalmente a sua segurança, uma VPN de qualidade é mais do que necessário nos dias de hoje. Ainda mais uma que é a mais rápida que tem, que é a NordVPN, então não dá bobeira, galera. Se liga, nordvpn.com.br coelho no Japão, ou no link que tá aqui na descrição, pra você poder aproveitar um descontão e uma assinatura de dois anos, com quatro meses adicionais. Então valeu demais, Nord, tamo junto. E agora tá só eu e o coelhinho lá, ó. Digimon, Digitai, Digimon, são campeões. Bora pras notícias. É isso aí, amigos. Além de fazerem datamine no Nintendo Switch pra conseguirem informações ali sobre próximos consoles ou novas funcionalidades que vão chegar nas próximas atualizações, os engenheiros também estão fazendo engenharia reversa no firmware, que compõem o Nintendo Switch. Pra quem não sabe, engenharia reversa é o processo de descobrir os princípios tecnológicos e de funcionamento de um dispositivo através de tecnologia e análise ali também. E o que os engenheiros descobriram, cara, é que o que a gente já tem no firmware do Nintendo Switch reforça aquele indicativo forte do rumor da retrocompatibilidade no Nintendo Switch 2. A notícia do universo Nintendo, e olha que interessante, cara, um grupo de hackers tem continuamente feito o trabalho de engenharia reversa no firmware do Nintendo Switch com o objetivo de criar ferramentas chamadas Homebrews para as mais diversas finalidades. São meio que aplicaçõezinhas ali feito em casa, né? Por isso que é Homebrew. Agora, olha que louco. Acontece que na versão 18.0.0 do firmware do Nintendo Switch, strings de código com instruções indicam que a Nintendo está preparando o seu sistema operacional pra identificar a compatibilidade de jogos entre consoles. Ou seja, isso aqui indica duas coisas. A primeira, de que a retrocompatibilidade está sendo planejada pro Nintendo Switch 2 e uma segunda coisa, tá? Que não vai ser tão de graça assim, pelo menos não todas as funcionalidades. De graça no sentido de que é apenas colocar o jogo no próximo videogame que ele já vai estar melhor. O desenvolvedor, ele vai ter que programar algumas coisas extras pra poder ter um funcionamento adequado dessa retrocompatibilidade. De repente, tem uma série de funcionalidades que vão ser utilizadas e que precisam ser programadas, né? Pra ter essa compatibilidade entre os dois videogames, né? Ou então, simplesmente funciona automaticamente mesmo com poucas melhorias. A gente provavelmente vai descobrir isso só depois, né? Que o console for anunciado. Mas ele fala o seguinte. Especificamente, a atualização parece ter adicionado suporte para um novo tipo de ponto de montagem. Que é basicamente uma maneira de expor arquivos do sistema pra jogos, né? Classificados como compat, que é compatibilidade. Ou seja, compatível com um e compatível com outro. Mas é agora que fica interessante, porque olha só. Dentre algumas hipóteses levantadas pelo próprio usuário que podem ser consideradas nesse novo sistema de montagem de arquivos estariam a inclusão de recursos gráficos de maior qualidade no Nintendo Switch 2, né? Quando se trata da retrocompatibilidade. Caches de shader, tanto do desenvolvedor quanto da própria Nintendo. Pra quem não sabe, shaders são micro-applicativos ali que são utilizados pela Nintendo, pelos desenvolvedores no geral pra poder fazerem efeitos, né? De imagens, deixarem os jogos mais bonitos. E dentro do sistema já tem alguns shaders que podem ser utilizados. E os desenvolvedores, eles fazem os seus próprios também porque cada projeto é diferente, mas aparentemente tem alguns novos aqui que estão sendo indicados, né? De repente, alguns shaders que estão no SDK do Nintendo Switch 2 e não do Nintendo Switch 1. E esses códigos, enfim, indicam que podem ser, de repente, aplicados aos jogos antigos. Uma terceira possibilidade é que, supondo que a Nintendo utilize sistemas de arquivos unificados pros jogos cross-gen, né? Ou seja, jogos que lançam no videogame anterior e também no próximo videogame, eles poderiam ser utilizados para emular a abordagem do PlayStation e Xbox tornando alguns arquivos disponíveis contextualmente. Por exemplo, no primeiro Nintendo Switch, os jogos com arquivos de renderização e performance funcionam de uma forma e no Nintendo Switch 2, jogos com arquivos de renderização e performance funcionam de uma outra forma. Ou seja, você pode desbloquear novas coisas, né? Quando você colocar no próximo videogame. Como não apenas resoluções melhores ou um frame rate melhor, mas também shaders melhores, um gráfico mais bem trabalhado, efeitos como profundidade de campo. E isso, contextualmente, dependendo de onde aquele jogo está sendo rodado. Ou seja, no mesmo arquivo, né? Teriam as duas versões. Tanto a versão de Nintendo Switch 1, quanto a versão de Nintendo Switch 2. E aí, contextualmente, ele adaptaria só de você, como usuário, né? Colocar ali no videogame. E também indica proteção para certos arquivos críticos do Nintendo Switch 2 contra pirataria ou desenvolvedores de emuladores. Olha só. Indica também que a Nintendo vai fechar o cerco aí, no sentido de pirataria no seu próximo videogame, né? Mas, são especulações, são rumores. De qualquer forma, é muito interessante da gente ficar sabendo, né? Desses detalhezinhos que eles descobrem que geram certos indicativos aí do que vai vir pelo futuro. Mas, vamos esperar. Enquanto a gente espera, a gente vai ouvindo as más línguas dos rumores, né, cara? Porque agora, também temos um CEO de um fabricante de acessório para videogames, né? Que faz acessórios para Nintendo Switch e tudo mais. Que comenta alguns detalhes do Nintendo Switch 2. E nesse caso aqui, é interessante, porque ele indica que esse problema de drift que a gente tem no primeiro Nintendo Switch, né? Que de vez em quando o analógico, ele começa a puxar para um lado o seu personagem, sem você estar, de fato, apertando para o lado no analógico do videogame, parece que isso não vai existir mais no próximo videogame da Nintendo, porque ela vai utilizar uma tecnologia mais atual, né? Que, em vez de utilizar fricção, utiliza magnetismo. Ou seja, não deixa aqueles micropózinhos aqui dentro do analógico que causam esse problema de drift. E não foi só isso que ele falou, não, cara. Ele falou algumas outras coisas interessantes, que, inclusive, corroboram com coisas que estão acontecendo agora na Tokyo Game Show. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Matéria aqui do universo Nintendo. Dessa vez, o CEO Ruben Mercado, da fabricante de acessórios para videogames, Blade, participou de um podcast para o site espanhol Vendel, que é um site bastante famoso também, e com uma boa reputação, e fala que algumas das novidades envolvendo o potencial Nintendo Switch 2, de fato, são verdade e outras são mentiras, tá? Uma das coisas que ele comentou, que eu achei muito interessante, é que, na verdade, de acordo com ele, o desenho dos controles que a gente viu, que foram vazados, né? Aquelas imagens lá em 3D e tudo mais, não é exatamente assim como está sendo divulgado por aí. E até por conta de uma potencial diferença de design, a empresa ainda não pôde iniciar a fabricação dos protetores de analógico, né? Para o Nintendo Switch 2, porque até a Nintendo ainda está modificando alguns detalhes do que eles passaram ali para os fabricantes, aparentemente, né? Eles devem ter avisado que aquilo ali não é final, de repente, o formato e tudo mais, as empresas já têm para fazer alguns tipos de acessórios, de repente, de proteção, mas outros vai ser só depois do lançamento mesmo. De qualquer forma, é interessante ele falar que aquelas imagens que a gente viu que foram vazadas, não são exatamente daquela forma, né? Eu até fico feliz com isso, porque eu fico mais empolgado para descobrir o que a Nintendo está inventando sobre isso, tá? E ele diz isso porque ele afirmou que a empresa dele teve o console praticamente finalizado em design, né? E ele falou que ele não tem certeza, mas se especula que a Nintendo planeja lançar o Nintendo Switch 2 entre março e abril de 2025, ou seja, a Nintendo planeja, isso tecnicamente ainda não estaria decidido, mas aconteceu algo recentemente que é muito interessante e que tem um pouco a ver com isso. Eu quero que vocês se lembrem que numa Level 5 Direct, onde eles fizeram vários anúncios dos seus jogos, cara, saiu um monte de matéria como essa aqui, ó. A Level 5 pode ter acidentalmente revelado a data de lançamento do Nintendo Switch 2. Por quê, cara? Porque eles estavam anunciando ali o Fantasy Life para 2024, e eles confirmaram o jogo para a Nintendo Switch e para uma plataforma ainda não anunciada. E qual seria essa plataforma? Todo mundo começou a especular que era o Nintendo Switch 2. Pois bem, galera, tem um monte de rumor sobre isso ali de abril de 2025, não sei o quê, mas até então, cara, o Fantasy Life, que é um jogo que já foi publicado também pela Nintendo, e é um jogo que é anunciado em parceria com a Nintendo, tanto que apareceu em Nintendo Direct e tudo mais, ainda estava com a data para 2024. Eis que a Nintendo da Europa faz o seguinte post, cara, isso aqui não é a Level 5 fazendo post, é a Nintendo falando que lamentamos anunciar que o lançamento planejado do Fantasy Life e The Girl Who Suits Time para a Nintendo Switch em 10 de outubro de 2024 foi adiado. Mais informações sobre a nova data de lançamento serão anunciadas no futuro. Obrigado pela sua paciência. Hum... Parece que algumas coisas estão se encaixando, né? E se você entra no site oficial do jogo, cara, eles atualizaram o site ali também, mudando a data planejada de lançamento para o jogo para abril de 2025, e é muito esquisito, cara, eles colocarem que a plataforma vai ser para a Nintendo Switch e outras plataformas ainda não definidas. Mano, qual é o jogo que vocês já ouviram ser anunciado para a plataforma XYZ e especificou que também para plataformas outras que ainda não foram decididas? Ninguém faz isso, ainda mais um jogo publicado pela Nintendo, cara. Ou melhor, o jogo que já foi publicado pela Nintendo não necessariamente está sendo agora nesse aqui, né? E também depende da região. Mas, de qualquer forma, é no mínimo interessante isso estar acontecendo simultaneamente, né? Com esses rumores ali de abril para o Nintendo Switch 2 e tudo mais. Lembrando também que o ano fiscal da Nintendo, ele acaba em março e ele começa em abril. E faz todo sentido a Nintendo começar o seu novo ano fiscal com um novo produto no mercado para poder bombar ali nas suas métricas para os investidores e tudo mais, né? E aí ele falou aqui também, cara, que de fato os Joy-Con novos, né? Eles possuem um encaixe magnético com bloqueio para que permaneçam firmes no console, tipo aquilo que a gente viu, né? E deu a entender também que os analógicos desse novo videogame provavelmente vão se aproveitar da tecnologia atual, né? Que o pessoal chama de Hall Sensor. E que a Nintendo fez uma patente há um tempo atrás de uma tecnologia do mesmo estilo, né? Que é uma tecnologia que impede o drift. Então assim, galera, parece que está tudo indicando realmente nessa direção. Retrocompatibilidade, Joy-Cons um pouco diferenciados, sem problema de drift, lançamento em abril de 2025. Vamos aguardar aí para confirmações, mas os rumores mais atuais e o que está sendo falado aí, como está sendo falado, são esses aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso tudo. Agora, essa aqui é interessante, cara. No meio da polêmica de inteligência artificial e como que isso pode prejudicar os artistas e como que muitas empresas que estão utilizando inteligência artificial como a Square Enix em alguns dos seus jogos, né? Para poder gerar imagens, não é qualquer tipo de inteligência artificial. A gente está falando da generativa e tudo mais, né? E muitas empresas estão sofrendo com um lastback, né? Com uma reclamação ali dos fãs e tudo mais. Mas aparentemente não a Nintendo e o Furukawa já tinha falado sobre isso, mas agora foi a vez do Shigeru Miyamoto, que é o pai do Super Mario, falando que a Nintendo preferiu seguir por um outro caminho que não utiliza a inteligência artificial. Até daqui do Universo Nintendo, ele falou o seguinte. O New York Times teve a oportunidade de entrevistar o Shigeru Miyamoto e questionar sobre como a Nintendo enxerga as possibilidades de uso de inteligência artificial internamente. E o que o Shigeru Miyamoto falou foi pode parecer que estamos indo na direção oposta, só por ir na direção oposta, né? Isso de fato parece muito em várias coisas que a Nintendo faz, né? O mercado está indo para um lado, a Nintendo vai para o outro porque eles são assim. Eles não querem nem saber. Mas ele falou que o seguinte, na verdade, é tentar descobrir o que torna a Nintendo especial. Tem muita conversa sobre inteligência artificial, por exemplo, né? Quando isso acontece, todos começam a ir na mesma direção, mas é aí que a Nintendo prefere ir em uma direção diferente, que é o que torna ela especial. E a Nintendo tem essa parada, né? Ela vai fazer um negócio que o mercado está fazendo, mas tem que ser feito do jeito Nintendo, né? O jeito Nintendo tem que ser um pouco diferente do que os outros fazem. Então, na verdade, é um pouco sim nesse lance de estamos indo na direção oposta só por ir na direção oposta, né? Sempre tem um motivo por trás, mas a Nintendo gosta de ser diferente, ela gosta de ser uma oferta única no mercado, né? E eu acho que é por isso que tem tantos fãs muito fiéis, porque não tem outra empresa como a Nintendo, né? Que faz as coisas como ela faz. É por isso que torna ela única. E a inteligência artificial, quando começa a ser utilizada, vira uma parada genérica, né? Hoje em dia, é muito mais fácil para a gente bater o olho e ver e identificar que uma imagem é gerada por inteligência artificial, porque ela tem aquele quezinho de genérico, aquele quezinho meio que sem alma, assim, né? Por uma parada gerada por computador. E a Nintendo não quer ir nesse caminho. Agora, eu achei interessante que tanto o presidente da Nintendo quanto o Shigeru Miyamoto falaram sobre isso, né? E vocês? Vocês querem que a Nintendo utilize inteligência artificial? Eu quero saber isso. Cara, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Enquanto vocês comentam aí, cara, bora para o que estamos jogando com uma dupla da Bandai Namco, começando com o jogo daquele anime, That Time When I Got Reincarnated, As A Slime e Sekai Chronicles. E também o próximo vai ser o Gundam Breaker 4. Recentemente, a gente jogou aqui não apenas um, mas dois jogos publicados pela Bandai Namco. E esse primeiro do nome difícil, cara, do slime, é um jogo de ação e RPG em 2D com elementos de construção de cidade, cara. Olha que doideira essa mistura. Basicamente, você vai em missões, que são meio que fases mesmo, aí você coleta recursos naturais dos cenários dessas fases, e aí você vai lá e constrói suas bases nesses vilarejos, né? E essas bases, elas vão aumentando os seus atributos, como ataque, HP, esse tipo de coisa. Então, é como se uma parte do fator RPG desses jogos e dos seus status está na cidade que você está construindo, tá ligado? Interessante isso, cara. O jogo, ele é bem legal, é bem bonito, ele tem umas cutscenes animadas igualzinha no anime e, como vocês podem imaginar, bem cíclico e bem viciante, né? Dá pra passar muitas horas porque cada personagem do jogo tem sua própria árvore de habilidades, além de um tipo de ataque elemental. Águel ganha de fogo, fogo perde pra gelo, esse tipo de coisa. Então, você é bem motivado a revisitar as fases que você já passou com outros personagens, seja pra poder upar esses outros personagens ou pra poder conseguir mais recursos pra sua base. Só que, tipo assim, essa mistureba que é interessante e traz umas mecânicas diferentes também faz com que o jogo seja meio bagunçado às vezes. Porque, tipo, o jogo, ele é 2D, né? A tela, ela não é muito grande, então o zoom é alto, ele é próximo do personagem e só da parte do jogador. E é um trio, ou seja, você vai com três personagens para as missões. E aí, os inimigos, eles também vão. Dois, três, quatro. E aí, fica muito personagem ao mesmo tempo na tela e você não consegue saber muito bem quando você vai desviar, principalmente se você tentar um desvio perfeito de contra-ataque, sabe? Inclusive, aliás, parabéns aí para os programadores porque a performance continua firme mesmo nessa bagunça toda. Mas, enfim, se você é fã desse anime e você gosta desse tipo de jogo, pode se alegrar porque o jogo, ele deve corresponder às suas expectativas desde que você não esteja esperando um gote, né? Agora, para os demais jogadores, só mesmo se você for muito fã desse tipo de RPG, de ficar revisitando fases, upando personagens, esse tipo de coisa e não se incomodar com essa bagunça que eu citei, tá? Então, essas são as primeiras impressões aí que a gente teve do jogo até agora. Aguarde a análise completa. E o mesmo vale para o Gundam Breaker 4, galera. Esse aqui é um jogo que está com um nível absurdo de customização. É tipo o Custom Robô, lembra? De Custom Robô da Nintendo? É mais ou menos nessa pegada aqui, cara. Você joga duas missões e aí você já libera um monte de equipamento desde cabeça, braço, perna até mochila para poder customizar o seu Gundam da forma que você quiser, com os ataques que você quiser e tudo você consegue customizar. A cor, colocar símbolo. Nossa, cara, para quem curte gastar tempo em customizar, tipo, os gumplas, né? Se prepara, tá? E o legal é que, tipo, se você estabelece um padrão de cores do tipo azul e amarelo na cabeça, quando você troca de cabeça, ele mantém esse padrão de cores. Então, você não precisa gastar todo o seu tempo numa peça que vai ser trocada logo porque você logo pega uma peça melhor e ela vai estar meio que já adaptada para aquela customização que você tinha feito anteriormente. Então, você não precisa fazer tudo de novo. Isso é legal. E isso é opcional também. Se você quiser, você pode, né? Equipar uma peça nova e customizar ela para essa peça nova ficar de um jeito diferente. E agora, sobre o jogo, bom, ele é Gundam, né? Os combates são simples, mas que tem uma boa gama de ataques físicos, com tiro, com especial e tudo misturado. A movimentação é até que leve, mas ela tem aquele peso típico de jogo que você controla um robô gigante, né? Os gráficos são extremamente simples, bem PSP remaster, sabe? Dá para ver que é um jogo que parece ser mais antigo e tudo mais, mas pelo menos a performance é muito boa e a resolução também não é baixa, tá? E aí, é outro jogo cíclico de ir em missões, pegar peças melhores, melhorar o seu Gundam, pegar missões mais difíceis e repetir a de infinito, né? Só que aqui é para jogar online cooperativamente. Então, o jogo, ele tem clã, ele tem criação de sala, dá para entrar em sala, jogar história online, tem tudo. É só uma pena que ele custa 300 reais e por mais que a Bandai seja muito boa com promoções depois do lançamento, é mais no lançamento que a galera está jogando mais, né, cara? Então, veja aí quanto que você curte Gundam, porque se você for jogar ele para valer, e aí compensa, né, o valor de relação hora versus preços. Mas ele é um jogo bem simples em termos de gráfico, de jogabilidade, de história, esse tipo de coisa, o forte dele mesmo é na customização e esse aqui parece que realmente chegou no ápice da série nesse sentido. Então, fica a dica aí para vocês. Esses foram os jogos do que estamos jogando, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a eles, deixa para mim aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. E para a gente fechar o Coelho News de hoje, meus amigos, duas noticiazinhas aqui sobre o nosso Zeldinha. A primeira delas é que ele recebeu já um update que melhora algumas coisas no jogo, que é a versão 1.0.1. A gente reclamou um pouquinho na nossa análise, né, sobre a performance do jogo e esse update, ele melhora um pouquinho essa questão, entre outras coisas, né. A Nintendo fala aqui, ó, que muitos problemas foram adereçados para melhorar a experiência de gameplay. Então, fiquem de olho aí e já atualizem o Zeldinha de vocês. E também tivemos um comercial brasileiro do Zelda Echoes of Wisdom, cara. Vocês viram aqui no canal, que a gente lançou um vlog aqui ontem, né, mostrando como que foi o evento de lançamento no Brasil para a Zelda Echoes of Wisdom. Foi super legal. Se vocês não assistiram, assistam lá, porque é muito interessante ver a Nintendo fazendo esse tipo de coisa aqui no Brasil. Mas eles lançaram também, cara, em comercial, olha só. que é um jeito certo ou errado de fazer as coisas. Memorizei um beijo. Vai pegar ele. Mas em Hyrule, só existe o seu jeito. Eu não sabia que a Zelda podia fazer isso. Uou! Porque em The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, o melhor jeito de jogar é o seu. Exclusivamente no console Nintendo Switch. Cara, tem algumas coisas interessantes aqui sobre esse comercial, tá? A primeira coisa é que, cara, muito legal ver que a Nintendo lá tá realmente vindo com força total no Brasil, tanto nos lançamentos, quanto nos eventos, quanto nas presenças nos eventos também, na comunicação e também nas propagandas, né? Outra coisa interessante é que eles continuam trabalhando com essas propagandas que são produzidas lá fora e eles dublam aqui no Brasil, né? E aqui, outra coisa interessante é que eles colocaram dois caras parecidos como se um fosse o eco do outro, tá ligado? E eles fizeram isso de propósito, tanto que eles colocam os dois de ladinho, meio que sentados muito iguaizinhos aqui, ó. Olha lá, fazendo assim, se movendo igual, os cachorros iguais ali também é completamente proposital, como se um fosse o eco do outro. Uma outra coisa interessante é que agora a gente não fala mais Hyrule, né? Agora a gente tem uma tradução oficial pra português brasileiro que é Irule. E olha só, no comercial ela não fala assim, ó. Hyrule, só isso. Fulizei um beijo. Vai pegar ele. Mas em Hyrule, só isso. Mas em Hyrule, ela ainda fala Hyrule. E isso me indica que, na verdade, muito provavelmente esse comercial ele foi feito antes do lançamento do jogo e a Nintendo não deve ter aberto vários desses detalhes, né? Que são secretos mesmo como a Nintendo faz segredo com tudo, né? Pra empresa que foi fazer a dublagem e tudo mais pra não vazar informação. Então, na dublagem do jogo eles colocaram como Hyrule mesmo que é o termo em inglês. Provavelmente, nas próximas propagandas que a gente for ver do jogo, né? Ou se a Nintendo for fazer alguma propaganda nova depois do lançamento do jogo agora eu vou ficar curioso pra saber se na dublagem eles vão falar Hyrule ou Hyrule de novo. Vou manter vocês atualizados sobre isso lá no meu Blue Sky. Quem não me segue lá ainda chega mais arroba Rodrigo Coelho C lá no Blue Sky. É a mesma arroba lá do Threads. Me segue lá no Threads se vocês não me seguem ainda e claro, lá no Instagram também. Principalmente no Instagram eu tenho postado muitas coisas legais por lá, tá? O videozinho que eu postei lá da Tokyo Game Show entre várias outras coisas que estão acontecendo. Então, dá uma olhadinha lá no meu perfil é arroba Rodrigo Coelho C porque esse, meus amigos foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de trocar uma ideia aqui comigo e falar sobre tantas coisas legais que estão acontecendo aí no universo Nintendo. Muito obrigado de coração a todos vocês que sempre estão aqui acompanhando as terças, quintas e sábados o Coelho News e os outros conteúdos que eu trago pra vocês aqui no canal que é muito importante ter o sininho de notificações ativados porque temos vários quadros diferentes. Agora tem os vlogs aqui no Japão mostrando várias curiosidades como o lançamento de Zelda no Japão a análise dos jogos também os lançamentos e promoções os guias que a gente faz pra vocês, vai ter guia de Zeldinha vindo aí e também os vídeos de promoções aqui quando tem umas promoções relâmpago então é importante ter o sininho de notificações ativados aqui nesse canal, tá bom? Se você não deixou o like ainda deixa um likezão inscreva-se aqui no canal pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e lembrando que eu vou deixar os links da NordVPN aqui na descrição pra vocês tá bom amigos? Dá uma olhadinha lá entra no link confere lá direitinho. Dito isso meus amigos eu espero que vocês tenham gostado lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas porque isso é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade muito obrigado por serem sempre assim isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui com os novos inscritos e tudo mais e que eu tenho bastante orgulho tá galera? então muito obrigado por serem sempre assim agora sim eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos valeu! passeando na Combine vamos ver o que encontramos aqui eu achei que esse é bom ah esse é bom sim esse é mim é? é é gostoso e aqui temos umas coisinhas de Pokémon aqui hein ó será que é isso? ah tá é pra poder comprar não sei não consigo entender direito o que é isso aqui não ah tá é pra você comprar um pacotinho de cinco cartinhas é você compra um pacotinho de cinco cartinhas é isso mesmo é um booster um booster você vai levar isso aqui pra caixa registradora demorei um pouquinho gente às vezes é meio difícil de ler as coisas tem muito kanji eu posso entender tipo metade do kanji metade do aí eu entendo o Hiragana ou o Katakana metade dos kanji e depois eu tenho que deduzir o resto das informações vai pegar alguma coisa aí? bonitinho estamos procurando uma bala que seja diferente balinha diferente tá vou ajudar vocês